O Campus Pinhais, localizado na região metropolitana de Curitiba, é o primeiro do IFPR a oferecer uma sala de recursos multifuncionais. O espaço busca atender o público da Lei 13.146 de 2015, conhecida como a Lei Brasileira de Inclusão. Essa sala foi criada primeiro para manter a regulamentação da lei, que fala que toda instituição, todo sistema de ensino deve ter sala de recursos multifuncionais, que devem atender estudantes com deficiência, com altas habilidades de superdotação, transtornos globais do desenvolvimento. Então, esse público da educação especial, ele obrigatoriamente tem que ser atendido nas salas de recursos multifuncionais. E essas legislações, elas vêm de 96, 2011, 2008, 2015, com a Lei Brasileira de Inclusão. Então, na verdade, nós estamos aqui cumprindo uma legislação que já está em vigor há um bom tempo, com o objetivo de complementar a formação do estudante, é o que diz a lei, e suplementar a formação desses estudantes com altas habilidades de superdotação. Então, nós estamos cumprindo a lei e, ao mesmo tempo, trazendo oportunidade de desenvolvimento para o estudante, conforme a sua necessidade específica. A sala foi montada com móveis e equipamentos que já estavam disponíveis no campus. Muitos materiais também foram doados pelos servidores. O espaço é aconchegante, dividido em três ambientes. Em um lado, há sofás e poltronas, onde são feitos os atendimentos individuais e psicológicos. Além do atendimento educacional especializado, os atendimentos psicológicos dos estudantes também são realizados nessa sala, por oportunizar um ambiente com mais conforto, com tranquilidade, que pode promover o maior acolhimento dos estudantes, e por também conter os materiais e recursos necessários para os atendimentos. No outro lado da sala, fica uma mesa com seis cadeiras. É aqui que os estudantes realizam as atividades de ensino para desenvolver habilidades ou então reforçar os conhecimentos aprendidos no curso técnico. Os estudantes frequentam a sala de recursos multifuncionais no contraturno, algumas vezes por semana. É, reviso conteúdo, jogo alguma coisa, Uno, Lince. O que a gente mais faz aqui é revisar conteúdo, conversar. É melhor fazer aqui do que fazer na sala, que daí é muito barulho lá, desconcentra fácil. Uhum. E aqui como é que é? Aqui é melhor, né? Tem professora, dá para falar, fazer um trabalhinho. Mais do que o simples cumprimento da legislação, a entrada em funcionamento de uma sala de recursos multifuncionais é vista como uma conquista pela comunidade do Campus Pinhais. O Instituto tem uma característica própria de atender a inclusão, ou seja, 80% das vagas, elas são de inclusão. E aí, no caso de Pinhais, que é um município que tem uma grande expertise já na educação especial, o Campus percebeu que a gente poderia aproveitar das ideias que foram iniciadas pelo município e criar aqui no Campus essa sala de multimeios. Por quê? Porque nós já temos alunos que necessitam desse atendimento especializado. E nós temos também já, para esse nosso próximo teste seletivo e para 2020, 2021, nós já temos a parceria com a comunidade a saber que nós vamos ter muito mais alunos que vão nos procurar. Porque a partir do momento que você oferta esse tipo de atendimento, isso se espalha e os alunos começam a procurar, então, um local onde eles possam ser bem atendidos. Então, diante dessa necessidade, a gente já colocou como pauta que o nosso planejamento para daqui a dois anos nos tornar também, além da referência nos cursos técnicos, a referência nesse tipo de atendimento. De acordo com a Coordenação Geral de Núcleos de Atenção às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas do IFPR, a CONAPNI, ligada à Pró-Reitoria de Ensino, outros campi devem passar a oferecer o serviço já no próximo ano. Nós pretendemos ampliar essa sala de recursos, porque hoje nós temos materiais que foram doados, foram emprestados, nós não tivemos ainda um recurso específico esse ano para destinar isso. Para 2019, nós estamos prevendo esses recursos para que cada campus tenha a sua sala de recursos e também usar os materiais que já estão no campus, que foram comprados em 2017, 2015, para reaproveitar esses materiais para poder implantar a sala de recursos. Agora, nesse momento, nós contamos com duas professoras de educação especial, que já estão atuando, uma aqui em Pinhais e a outra é a professora Eliane, no campus de Assis-Chateaubriand, que o ano que vem ela vai atuar no campus de Cascavel. E em Paranaguá tem um outro professor que foi removido também para a disciplina de educação especial. Mas ainda para o ano que vem, nós temos os concursos, concursos de educação especial para cada campus. Então, cada campus terá o seu professor de educação especial para implantar essa sala de recursos.